Quando o homem está sozinho no seu mal Já no meio da natureza Escutava correr na foto E eu não de uma riqueza Ai, que saudade que eu tenho de rara Quando a vida me obrigou Para deixar o meu tio a ir embora E o meu coração chorou Já não se despassaria Já não me sinto à lareira Já não bebo os meus copinhos Já não vou no domingo à feira Só não quero eu cantar Porque já me entrou de mim Não me conseguem tirar O meu confio não é assim Apaguei o caviar, fechei a porta Disse adeus ao cão-pastor Pus a mão para o outro E fui uma estrada torta E procurar vida melhor Já corri o mundo inteiro Para trabalhar Para ganhar o meu pão Esqueço sempre quando me derrubar Porque só no domingo à feira Já não sou os passarinhos Já não me sinto à lareira Já não bebo os meus copinhos Já não vou no domingo à feira Só não quero eu cantar Porque está dentro de mim Não me conseguem tirar O meu confio não é assim Já não me sinto à lareira Já não bebo os meus copinhos Já não bebo os meus copinhos Já não vou no domingo à feira Só não quero eu cantar Porque está dentro de mim Não me conseguem tirar O meu confio não é assim